Esse é o DJ Novaes que te deixa na mão do palhaço Vasco é o Talibã, Vasco é o Talibã Os brasileiros acreditam em tudo Vasco é o Talibã E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Flutos, tá? Vasco é o Talibã, Vasco é o Talibã Vasco é o Talibã Talibã Atenção, você está em Heliópolis Bem-vindo ao Baile do Relíquo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A lábia da coruja gosta de mamar sorrindo Vem só o DJ Novaes que te deixa na mão do palhaço Vasco é o Talibã, Vasco é o Talibã Os brasileiros acreditam em tudo Vem só o Talibã Vem só o Talibã Vem só o Talibã Vem só o Talibã 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 Caralho, que lindo A navia da coruja Gosta de mamar sorrindo